Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja Aceita, bate o quique, vira neurose Entorna na escrita com o picho na espreita Respira, foi sem perceber que a entidade caiu de cabeça Fez exagero, um copo com gelo Servi no banquete com vinho de mesa É o seguinte, hein? Enchou isso aqui, olha isso aqui Nossa senhora, velho Cheirou peido, mano Vamos lá, família Senhor, desordem não Aqui o barulho vai ser organizado, hein Não vamos panelar Se ela mandar rima boa vai gritar Se ele mandar rima boa vai gritar E sem panela, hein Vocês estão preparados aqui para Muito respeito, tá? Respeita as minas E poucas ideias Vamos lá Quem é o versus Jessiquinha Se matem, filho É dois versus? Quatro, dois, dois, dois Tudo dois, tudo dois Tudo dois Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Então família danada Caralho, esse beat é foda Jermi, se vai chegando, mano Tá ligado, fazendo improvisação Eu vou te quebrando, mano Tá ligado, parça, que cê é meu cuzão Até porque eu vou quebrando Tá ligado, mano, que cê é gastação Eu sei que me gasta toda Tota rebocada Aparecendo casa em construção Engraçado Ganhando rima Em cima do do rap Bagulho é muito louco E eu chego aqui no rap Eu não lembro aquele dia Que eu fui no terminal E ganhei na sua própria casa E só calma sua boca Vai perder de novo pra mim Eu perdi, graça O meu rap é inviável O meu rap é inviável Vou repetir O meu rap é inviável Quem gasta quem com o vestido Parecendo um jibi da Marvel Minha beleza não tá na minha roupa E sim na minha mente Por isso que não é, moleque Agora eu vou te passar um foto transparente Cê é feio pra caralho Você tá falando o quê? Quando você conseguir ficar bonito Aí você vem na roda desenvolver Você é vontade Vai chegando Tá ligado Cê é besteira Fala com seu filho Olha você Parece um motoqueiro Quando vira uma caveira Cê é indica Aqui na batida Se rap fosse roupa Já seguia, cê tava fudida Só que eu vim Só que eu vim Só pra agradar minha família Tá ligado? Não é meu junto Não paga minhas contas E não faz a minha correria Quando eu paga minhas contas Aí cê vem falar do meu sorri Porque rap não é aparenta Rap é somente prazer hip hop Fala com seusAC Calma meu amor Vou te passar Não tô Pode continuar Mas não Tá ligado Com Será Luga É me chamar de veio Como você parece a Barbie versão Cacuda Sabe które Sem 했는데 Agora eu vou rimar no Brasil É a Jessiquinha Joga a peneira, não puxa a peneira Primeira vez que eu nem pego e não fumo Mas diferente de você Fago minhas contas e eu assumo o que costumo Fechou! E tem uma cegurada Pegando o outro e chique daquela coqueira Fechou! Vamos lá Primeiramente Isso aqui É uma batalha brincadeirinha Tá? Ela fica nervosa Não pode ficar papo! Então tá bom! Você também! Barulho pra essa batalha família! Desafio não tem votação Então palmas dos MCs família! Fica a critério do seu coração Quem você gostou? Link 0800 999 777 Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja Aceita! Bate o kick e vira neurose Entorna na escrita com o picho na espreita Respira!